E essa, esse item aí, chuva de canivete, pra ele tá muito foda. Nossa! Nossa! O Trash acertou o grab no meio da lanterna, mano. Caralho! Falta isso no CBLOL, tá ligado? Não acontece, no CBLOL nunca existiu isso, essa play. Nunca. Nunca aconteceu. Caralho, eu gosto desse dive. Eu gosto desse dive, eu. Ah, eu vou mid então, cuidado aí. O Trash, mantém isso, guarde que sempre.